Vem aos olhos da lua Quis ouvir te amar Uma estrela sorrita toda Ao me ver te beijar Percebi que silêncio Para ter emoção Uma estrada só é dizer Aonde não há paixão Abrace meu corpo inteiro Deixe a brisa passar Nós não vamos o quê? Nós não vamos pedir Agora Enquanto o sol não chega Nessa estrada Nessa estrada nenhum caminho Vai poder nos levar Passarinho Passarinho Só vou sair Aonde puder amar Bom dia! Quem se cavou Numa estrada Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra fazer amor De maringada Nunca ouviu o sol Dizer pra lua Que ela brilha tanto Porque é apaixonada Quem tá apaixonado Não grita! Não grita! Bateram palmas aí, senhor! Que ela brilha tanto Percebi que Silêncio Uma delega, geração Uma estrada só é exerta Aonde não há paixão Abrace meu corpo inteiro Deixa a brisa passar Nós não vamos pedir carona Enquanto o sol não chega Nessa estrada, nessa estrada nenhum caminho Vai poder nos levar passarinho Passarinho só constrói o rio Aonde puder amar Uh, 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 uh Quem nunca parou Uma estrada Pra fazer a dor De madrugada Nunca ouviu o sol dizer pra lua Que ela brilha tanto Porque é apaixonada De novo Quem nunca parou Uma estrada Pra que, pra que, pra que? Pra fazer a dor De madrugada Nunca ouviu o sol dizer pra lua Que ela brilha o sol dizer pra lua Dizer pra lua Dizer pra lua Que ela brilha tanto Porque é apaixonada Obrigado!